Bom dia, eu percorri as redes sociais, as agências de notícia, os grandes jornais na internet e não achei resposta para a grande pergunta. A grande pergunta é, de onde vem o dinheiro que os traficantes lá do Jacarezinho usaram para comprar todo aquele arsenal que foi apreendido pela polícia civil? De onde veio o dinheiro que comprou o fuzil e o cartucho, a munição, que matou o policial André? Na hora que ele saiu do blindado, chegando ao Jacarezinho. De onde veio o dinheiro dos traficantes? Eu não vi essa resposta. E eu creio que ninguém chamou atenção para isso, eu não sei porquê. Eu estou chamando atenção só para que nós pensemos a respeito disso. Quem pagou? Quem está na ponta da origem? Bom, CPI da Covid esta semana vai ter mais depoimentos, é claro. O mais esperado é do ex-secretário de comunicação da Presidência da República, o Fábio Weingarten. Na semana passada a gente viu inquisições. A CPI tem que tomar cuidado, porque até agora não conseguiu nada. Nada do que eu digo, nada que ela pretendia. Em primeiro lugar, a criação da CPI. Eu duvido que se fosse presidente do Senado, o Antônio Carlos Magalhães, ou o Jarbas Passarim, que foi um presidente do Senado. Eu duvido que o ministro Barroso tivesse mandado abrir uma CPI. Acho que ele já saberia o que ia acontecer e não faria isso. Bom, mais adiante eu quero comentar com vocês também que a CPI está lá a pedido de dois senadores. Randolfo Rodrigues, que conseguiu 31 assinaturas para o seu requerimento, para focar na investigação do que o presidente fez como provedor, e do senador Girão, representante do Ceará, que tem 45 assinaturas e pediu que focassem nos executores do dinheiro federal, na ponta, nos governos estaduais e municipais. Agora eu pergunto por que a CPI só está focada no objetivo do senador que teve 31 assinaturas no requerimento, o senador Randolfo, que virou vice-presidente da CPI. Não estou querendo que se dê a mesma proporção de assinaturas, mas que pelo menos se dê igualdade aos dois objetivos. Apenas isso, porque do contrário, a CPI, pouco a pouco, eu sinto isso, as pessoas estão achando graça, não estão mais levando a sério, estão achando que virou circo. Na verdade é palanque, palanque eleitoral. Uma tentativa de inquisição por parte de pessoas nada santas. Eu não sei, eu já disse aqui, será que os partidos não encontrariam 18 entre 81 do Senado para botar lá gente de ficha totalmente limpa, gente pura, para investigar suspeitos, digamos assim. Vestais, não vestais, não a pessoa que está na política, mas enfim, pessoa sem nenhuma sombra de suspeita sobre o seu passado, para investigar os outros. Seria assim. Eu queria registrar que a doutora Nisi Yamaguchi se ofereceu para depor. Não iam aceitar, mas como ela se ofereceu em público, ficou chato, eles tiveram que aceitar. E eu gostaria muito para esclarecer, porque discutem muitas coisas lá, por que não convoquem as milhões de pessoas que tiveram Covid e que não foram sequer hospitalizadas. E perguntem por quê. Só isso, simples. De Brasília, Alexandre Garcia. Essa é a minha rádio Jaraguá.